Vão tirar a medalha de bronze do Gabriel Medina, ele quase ganhou o ouro por muito pouco, faltou onda ali, acabou ganhando o bronze contra um peruano. O Gabriel Medina era o grande favorito do campeonato, ele era favorito pro ouro, não pro bronze. E aí ele acabou ficando com essa medalha de terceiro lugar. Durante a disputa do terceiro lugar com Alonso Correa do Peru, o Gabriel Medina acabou ganhando dele em uma corrida de remada. Olha só, acontece assim no surf, pra quem não entende, basicamente se tem uma prioridade, ou seja, aquele tem a prioridade de pegar a primeira onda que aparecer, então ele pode escolher. Eu pego essa onda ou não pego, se ele não pega o outro pode pegar, mas se ele pega o outro não pode pegar. É, prioridade. A prioridade é muito importante, ainda mais naquela situação no Tahiti, que estavam tendo poucas ondas. Então raramente surgiu uma onda boa e quando surgia quem tinha prioridade se dava bem. Em um certo momento, os dois foram parar lá no raso e aí estava sem prioridade. E o juiz julga neste momento a prioridade sobre quem chega primeiro no fundo do mar. O peruano estava muito na frente e o Gabriel Medina tem essa característica de ser muito bom na braçada. Então ele viu o peruano lá na frente e ele foi avançando, ele foi dando braçada e braçada. E o Gabriel Medina é muito forte, muito forte mesmo. Então ele acaba ganhando na corrida do peruano e ele chega ali na linha imaginária que os árbitros traçam, de onde seria o fundo. Por quê? O árbitro diz assim, ó, quem chega ali primeiro no local mais tenso, na crista ali onde está formando as ondas, é o que vai ganhar prioridade. E aí o Gabriel Medina dá braçada, dá braçada e ele ganha essa prioridade, por pouco, passando ali do peruano. E o peruano na hora reclama, pô, não, na verdade sou eu, estou aqui, eu cheguei primeiro, né? E aí foi uma decisão do juiz. Por conta disso, o Gabriel Medina pega uma onda, tira a nota muito boa acima de 7 e consegue ganhar o bronze. E aí o que acontece? A Federação Peruana de Surf entrou com um requerimento para tirar a medalha de bronze do Gabriel Medina, porque acha que foi injusto. Eles apresentaram uma reclamação ao Comitê Olímpico Internacional. O Richard Navarrete, porta-voz da Federação Peruana de Surf, disse o seguinte, Medina pegou a segunda onda e Alonso a primeira. Ele deveria ter ganho por uma boa margem de remada, mas não foi isso que aconteceu. Alonso chegou primeiro, a onda que Medina pegou definiu a bateria com mais 7 pontos, o que fez a diferença. Temos todas as provas a nosso favor e queremos que o resultado seja corrigido. Olha só. E aí o próprio surfista, o Alonso Corrêa, que perdeu para o Medina, também se pronunciou. Nós dois terminamos as ondas nas pedras. Consegui sair de lá antes. Cheguei antes ao fundo. Estava à frente dele. E ainda assim deram a prioridade a ele. Foi muito estranho. Ele pegou uma onda depois de mim. E se chegamos quase juntos, a prioridade deveria ser de quem pegou a onda primeiro. Isso mudou completamente a bateria. Foi uma decisão do juiz de prioridade de dar a vantagem para Gabriel. Depois disso, não pude fazer nada. Só me restou esperar por uma onda melhor, que não apareceu. Então, tá aí reclamando muito. Vale frisar que o Gabriel Medina foi claramente prejudicado nas Olimpíadas passadas. Onde deram notas mais baixas para ele. Nessas Olimpíadas não tiveram grandes polêmicas. Somente a de que não teve onda. Mas aí é coisa da natureza. Estão até aí cogitando para uma próxima Olimpíada fazer uma piscina de ondas. Porque a piscina, ela gera ondas. E não teria esse problema de, ah, não teve onda. Aí simplesmente seria realmente o melhor que ganharia. E se nessa Olimpíada não tivesse problema de ondas, o Gabriel certamente ganharia o ouro. Ele acabou ficando com bronze. Ele ganha desse peruano fácil. E o peruano quer tirar a medalha de bronze dele. Isso porque o peruano passou vergonha. Passou vergonha. Na remada ali, né? Na abraçada. O Gabriel Medina deu um esculacho. O peruano estava na frente, muito na frente. Só que o Gabriel Medina é muito bom na abraçada, velho. É muito forte. Então, ele passou, de fato, o peruano. E ganhou a prioridade com razão. Ganhou essa corrida. O peruano perdeu, passou vergonha. Provavelmente levou uma bronca ali porque, pô, você poderia ter sido mais rápido. Poderia ter sido mais forte ali naquele momento. Mas perdeu. Perdeu na abraçada e definiu a bateria. Então, não tem essa, tá? Se for chorar, manda áudio. Querem tirar a medalha do Medina. É brincadeira. O tanto que a gente sofreu nessas Olimpíadas, né, velho? Tem tanto de coisa que aconteceu. E querem tirar uma medalha de bronze aí. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Voltarei com mais informações. Até uma próxima e tchau.